olha gente como é que tá a padecida da serra por favor olha aqui a pista você não vê nada você não vê olha olha como é que tá não desçam não desçam olha aqui ó não desçam e fecha o ventre o lado vai te molhar e eu disse né o quadro é bem solto a gente olha a ponta olha aqui o o o o o o o O que é isso?